Agora é o seguinte, a gente vai para a aula de pintura, tá? E é uma aula de pintura muito especial, com uma professora queridíssima e que pode ser a solução aí para os seus problemas financeiros. Eu digo isso porque eu sei que muita gente está precisando se reinventar e a gente tem mesmo que pensar fora da caixinha. E outra coisa, a pandemia veio mostrar também para a gente que por mais que a gente esteja sossegado no nosso trabalho, é sempre bom ter um plano B, né? Então presta atenção porque pode ser o seu plano B e um complemento, e até mesmo para você presentear, para você ficar mais linda. A gente vai aprender a pintar em seda com a técnica de listras feitas com fita crepe com a querida Denise Meneghello. Denise! Oi, Claudinha! Que querida, bom te ver nesse colorido aí que eu amo. É, sempre cor aqui, muito colorido aqui. Muito bom, deixa eu ver esse lenço maravilhoso que você está aí no pescoço. Lenço de listras, Cláudia! Que a gente vai fazer hoje. Nossa, então eu quero aprender já, eu vou ficar aqui coladinha, eu vou sentar aqui para grudar na tela, Adê. Gruda aí porque a técnica é deliciosa. É uma técnica feita, é muito simples, Cláudia. A gente vai usar fita crepe para fazer essas listras. E a impressão que dá, veja aqui, olha, o resultado final, é que são dois tecidos diferentes, assim, costurados em forma de lista. Por quê? A gente pinta de cores diferentes e usando espessante numa faixa e a aquarela sem espessante na outra. Eu vou explicar direitinho. Tá, jóia! Primeiro passo é esticar a seda no bastidor. Então, aqui eu tenho um bastidor de madeira, já estiquei a seda com as taxinhas de três pontas. E aí, o que eu vou fazer? Vou pegar a fita crepe e vou, aqui eu já comecei, né? Já dei um início. E vou, olha, fazer listras com a fita crepe, dando uma distância entre uma e outra. Então, olha, muito simples. Eu tô dando aqui a ideia de listrado, mas a criatividade pode, né? Você pode fazer outros desenhos com a fita crepe, que também fica muito interessante. Aqui é a última. Ó. E aí, pra fazer, colar a fita crepe, eu vou virar o bastidor e vou passar a mão desse outro lado, olha, pra ela grudar bem. Porque se ela não tiver bem grudada, a tinta pode passar por baixo da fita crepe. Então, aqui passo bem a mão, olha. Aqui, ok. E aí, o próximo passo é a pintura. Então, eu vou pegar, aqui eu já misturei, eu tenho aquarela pra seda e tecidos, com o espessante. Então, veja que o espessante deixa a aquarela mais espessa. Espessante é uma goma que serve justamente pra espessar a aquarela. Então, aqui, eu peguei um tom de orquídea e peguei um rosa. E é com essa tinta nesse estado mais espesso que eu vou trabalhar. Então, eu vou pegar o pincel mousse, que é o nosso pincelzinho de espuma. E aí, muito simples, olha. Molho o pincel na aquarela. E aí, vou passar, olha. Aqui, entre as fitas, pintando a seda. E aí, o que acontece? Como a aquarela, ela tá espessa, ela não vai correr. E aí, ela não passa pra baixo da fita, porque a fita tá bem colada, né? Olha, é muito simples. Eu vou pintando. E aí, eu gosto de usar duas cores. Vou até a metade. Com uma cor, isso dá um efeito super legal. Olha. E continuo aqui com mais roxinho. Tá dando pra ver bem aí, Cláudia? Sim. Olha, vou com mais roxinho. Vou fazendo a mistura. Vou até o final. Sempre espalhando bem a tinta. A tinta, esse espessante, como ele é ponto de mel, esse ponto que a gente deixa, quando mistura aquarela com o espessante, é o ponto de mel. E aí, estando em ponto de mel, ela, olha, ela desliza fácil, fácil pela seda. Bom, isso eu vou fazer em todas as faixas. E aí, vou esperar secar. Então, aqui, olha, eu tenho um adiantado. Opa! Esse aqui, olha. Ai, que lindo, hein? Tá com a fita crepe ainda. Só que ele já tá seco. Aham. Olha, e o espessante... Demora quanto tempo pra secar, Denise? Demora uma hora pra secar. Depois que você pinta, uma hora. E aí, você pode tirar a fita. Então, aqui, muito simples. Olha. Vou tirar. E olha, a faixa fica branca, porque a aquarela, lógico, tava com o espessante. não penetrou onde tinha a fita crepe. Vou tirar esse pedacinho aqui. Pronto. E aí, eu vou tirando todas as fitas. E... Até o final. Deixa eu tirar mais uma aqui. E dá um efeito bem bacana na hora que pinta. Eu adoro essa técnica. Acho que ela é muito gostosa de fazer. Olha, já aparecendo aqui. Eu tô amando, tô gostando. Tô com vontade de fazer também. Tô com vontade de fazer também, viu? Bora fazer, Cláudio. Muito gostoso. Bom, tá bom de tirar a fita. Eu posso tirar todas. Agora, o que que eu tenho? Eu tenho aqui a seda sem pintura nenhuma que tá nos intervalos aqui do espessante. Então, eu vou pegar... Agora, vou pegar uma cor. Vou pegar um verde esmeralda com um pincel. perceba que aqui a aquarela tá líquida. Ou seja, tá sem o espessante. Tá? Então, eu vou pintar. Deixa eu começar por uma faixa aqui, olha. Ó. Quando eu passo a aquarela, o que que vai acontecer? Ela corre e para quando encontra o espessante. Então, da mesma forma, olha, eu vou pintando todas elas. Veja, ela vai correndo. Olha que show! Ela não ultrapassa a linha dela. Não ultrapassa. Ela não invade o espessante. Ó. Ela é líquida, então, ela corre pela seda e ela não ultrapassa. Ela não invade. Ela não entra onde tem aquarela com o espessante. O espessante funciona como um isolante, né? Então, aqui eu venho com esmeralda primeiro. Ó. Vou pintando todas as faixas. e aí já vou mostrar o degradê, a mudança de cor. Deixa eu pintar mais uma aqui. Olha, é só colocar a aquarela e esperar que ela vai correndo. Deixa que ela chegue aqui. Olha, tem uns espacinhos aqui, ela vai chegando. Conforme você coloca, ela chega. Às vezes demora um pouquinho, mas vai. E aí vou pegar outra cor, um azul, e vou continuar da mesma forma que eu fiz com o espessante, mas agora preenchendo os espaços, olha, com aquarela sem o espessante e fazendo essa mescla no meio. Isso que eu acho que dá um efeito super legal nessa técnica. Essa coisa de ter degradê na listra, na própria faixa. ela ter duas ou até três cores, você pode fazer. Aqui. Olha. E aí vai preenchendo os espaços. Não existe uma regra, você pode vir um pouco mais pra cá, pode passar por cima, ajuda aqui onde não chegou. E assim eu vou preenchendo e me divertindo. e aí depois que você preencher, eu vou mostrar já no meu, ó, tô só ajudando aqui onde não chega, dá uma ajudazinha. Pronto. Ok. Olha aqui em mim, olha, o meu, tá vendo que tem um grafismo? Sim. Por cima? Esse grafismo você pode fazer antes de tirar a fita ou depois. Eu tirei, já fiz um pedaço pra mostrar depois o efeito e vou passar nessa outra metade antes pra você ver o que acontece. Então, esse grafismo, olha, que aparece aqui, é feito com aquarela, com espessante, dentro de uma bisnaga. E aí, muito simples, olha, aqui eu tenho duas bisnagas e aí vou testar aqui. Vou pressionar a bisnaga, olha, e fazer o grafismo. É simples assim, ó. Gente, dá um efeito maravilhoso, parece que você pintou lista, lista. Muito legal na hora que tira, fica muito joia. É, olha, fiz o grafismo, o grafismo você pode fazer com uma ou mais cores. Se você, eu quero mostrar a diferença, que fica super legal. Se você faz o grafismo depois, em cima da aquarela líquida, ele abre, então aqui ele fica mais estreito e mais grosso em cima da aquarela. E se você fez em cima da fita crepe, quando você tira a fita crepe, olha, ele fica cortado. o que dá um efeito bem bacana também, porque daí dá a impressão que realmente, olha, o tecido foi interrompido. Aham. Que não tinha, né? Porque existe uma continuidade aqui no grafismo e aí, quando tira a fita crepe, você interrompe essa continuidade. E aí, da mesma forma, se você fez o grafismo antes, você vai pintar preenchendo o espaço. Olha, deixa eu pegar uma cor aqui só pra você ver o efeito. Olha, pinto aqui no meio. Pode pôr bastante aquarela que ela vai correr, ó. Denise, eu tenho certeza que tem gente em casa já querendo fazer, querendo testar. Eu quero saber se esse material é fácil de encontrar pela internet, porque tem gente assistindo no Brasil todo, até em outros lugares fora do Brasil, né? Dá pra comprar pela internet fácil? Dá sim, todo o material pra pintura em seda, pintura em tecido, você encontra. Eu usei aqui aquarela. Tá. É importante que a tinta seja líquida. A aquarela e espessante também você encontra pela internet. Fácil, fácil, sim. E tem que ter sempre o bastidor, né? Bastidor de madeira que você pode fazer em casa ou comprar pronto, porque também existe o bastidor pronto pra comprar, pra vender no mercado. maravilhosa. Ai, olha, eu tô louca aqui olhando isso tudo com vontade de pegar o pincel e já brincar. E esses aí atrás de você estão lindos também, viu? Obrigada, Cláudio. Esse aqui, olha, uma delícia de técnica. Dá pra ver aí? Nossa, é lindo demais esse. Lindo, lindo, lindo. Esse é a técnica da guta. Deve ser difícil, né? Não, não, é fácil. A guta é um material de contorno que você desenha, por exemplo, eu fiz com pretinho, aqui e aí da mesma forma que eu preenchi entre as listras no meu, eu preenchi aqui entre esse traço preto. Aqui eu usei, nessa sharp aqui, olha, eu usei o contorno vermelho, olha que legal que fica contorno vermelho. Muito lindo. Nossa, ficou muito lindo. Você tá de parabéns sempre, viu? Muito obrigada. Obrigada, vou passar seus contatos e aí se as meninas precisarem de alguma ajuda, você dá aí pra elas as dicas, tá bom, Dê? Dou dicas, se quiser tem o curso online também, dou todas as dicas. Que ótimo. Só me chamar. gente, fazer curso com a Denise Meneghello, pegar todas as dicas com ela e mãos à obra. Ela tá no www.prince.com.br Entra lá, www.prince.com.br No Instagram, Prince Pintura em Seda, Prince Pintura em Seda, tudo juntinho. Você pode mandar um WhatsApp também no 119-6850-6068, 968-50-6068, ou ligar no 113849-2002. Amei. Deu vontade, não deu? Vamos lá.